O Raio dos Bravadores e Guiandesca preparados para colocar mais um verbo no nosso vocabulário? A palavra de hoje é... Kikimaço 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 Esse é o verbo ouvir Hoje, já se passaram 14 dias desde o último teste Por isso hoje eu estou disponibilizando mais um teste relacionado a esses últimos 14 dias Então, não se esquece de deixar um comentário falando qual medalha você conquistou Se você tem alguma dúvida Deixar aquele seu like Que a gente está sempre contando com ele Se inscrever no canal, porque isso é muito importante para o nosso canal E amanhã a gente está de volta Mata né?